Olá a todos, meu nome é José Mendes, sou aluno do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais Campos de Anuária. Fui intercambista representando o Instituto no ano passado, no Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal, e pude estar ali convivendo com outras culturas, pude estar ali convivendo com outras pessoas. Lá também pude participar de projetos, projetos de pesquisa. Lá eu pude trabalhar com uma cultura que não é muito trabalhada aqui no Brasil, que é a oliveira. Eu também nunca tive a oportunidade de trabalhar com ela, mas quando eu cheguei em Portugal, tive a oportunidade de trabalhar com a oliveira e com a doença que é uma das mais importantes, uma das doenças que mais acometem essa cultura lá em Portugal, que é a tuberculose da oliveira. Eu pude estudar os micro-organismos envolvidos nessa doença e realmente fiz um trabalho de pesquisa nesse sentido, que realmente foi muito, foi engrandecedor para mim. Foi um trabalho que realmente deu uma visão sobre a fitopatologia muito importante para mim. Também tive a oportunidade de conhecer as adegas lá para produção de vinho. Tive a oportunidade de também conhecer os estabelecimentos envolvidos na produção de azeite, que eram em outras cidades fora de Bragança. Uma outra coisa importante que o intercâmbio me proporcionou foi a possibilidade de conhecer outros países. Para quem deseja participar do intercâmbio, eu aconselho, porque realmente é algo que amplia a sua visão de mundo. O intercâmbio também te proporciona conhecer outros países também. Proporciona também, no caso do IPB, envolver com outras pesquisas, com outros métodos de pesquisa, outras formas de pesquisa. Isso é muito importante, é engrandecedor. Isso aí é o que realmente motiva a continuidade do trabalho de internacionalização. Obrigado. Obrigado.